O Instituto Butantan entregou hoje mais 3,3 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É uma nova remessa de 2 milhões de doses que deve ser enviada na próxima quarta-feira. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto Butantan na manhã desta segunda-feira. Do total de 3,3 milhões de doses da Coronavac prometidas ao Ministério da Saúde, cerca de 820 mil, que correspondem a 22%, já ficaram com o Estado de São Paulo. O Instituto faz um esforço de trabalho para, na próxima quarta, entregar mais 2 milhões de doses, totalizando 5,3 milhões de doses. No final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao Programa Nacional de Imunização vai somar 46 milhões de doses. O Butantan ainda trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, já concluiu a primeira etapa da vacinação em massa, com 97% do público-alvo imunizado. A adesão superou a expectativa do grupo que realiza a pesquisa.